MÚSICA MT começa bagulho doido Levanta a mão que a energia é contra esse evento Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem mano, vem Vem mano, vem Chegamos naquele episódio lá, cara Jogamos pela porta Episódio que mano? Levanta a mão, levanta a mão Dezessete, some Vem fugir, bota o gol Bota o gol com o brisa Bagulho doido Levanta a mão Levanta a mão que a energia Protagia, vem Batalha no coliseu a energia É gigante, o que que vocês querem ver? SANG! 22MG Cair aqui no gang mano O que vocês querem ver? SANG! Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É isso, uma batalha Marca todo mundo, mas se é isso a gente vai pro problema Por isso que nós é o maior do vagabundo Você é o Nicholas? Só que você fala pra Nicolau Enquanto eu papo folhinha Só que eu sou Nicolau Maquiavel Plano maligno dessa porra é minha Por isso quero ganhar Isso, e ser campeão Quando eu comecei eu tinha quase a sua idade Tava nessa situação Já ganhava as batalhas no bagulho Já fazia pistale no vagão Já tava em busca desse meu dinheiro E hoje Hip Hop virou ganha-pão Virou ganha-pão Só que na minha idade aqui pra mim também Por isso que no pistale agora você tá ligado que eu vou além Ele é maquiavel Tá ligado aqui causa dor Ele tem um plano terrível O meu plano é de paz O meu plano é de amor Você entende o que agora eu faço? É isso que eu prego nas batalhas Por isso que agora eu te quero meu mano Mostrando aqui as suas falhas Na verdade meu mano Você sabe bem que agora então pode pá Porque eu mostrando as falhas em todas as batalhas Pra você vir e acertar Um dia você vai aprender que a paz não existe Que ela é só uma coisa inventada A paz é só uma mera desculpa Pra todas as guerras ficarem travadas Por isso que eu sigo batendo Veja essa personificação A paz é uma mulher linda Muito desejada Com o sangue na mão Isso é verdade Tá ligado meu mano Que agora eu não morro Por causa que quando tem o sangue na mão Ela grita socorro Por isso que agora mano Vocês sabem bem que eu uso minha voz Pra toda guerra existe Deus Que vem pra salvar todos nós Realmente Que vem pra salvar todos nós Mas ele já te deu o dom da vida Agora que até você utiliza a tua voz Não vai salvar todos nós Por isso que eu não crio desculpa Só que tem os mano que vivem de rádio ligando pra Deus E ele nunca escuta É Isso na verdade Só que cês deu a falha Na verdade meu mano Você sabe bem que agora que você deu falha Por causa que na batalha mano Você sabe bem que agora o Nicolás estraçalha Eu to usando o dom que ele me deu Pra derru e salvar as vidas nas batalhas Mas é o problema do MC Que ele salva a vida Sua paixão é o ego Então no fim de tudo ele salva pra si Por isso que eu sigo batendo Que eu faço freestyle no improvisado Tô cansado de todos esses artistas Que pra se achar bravo é pra ser elogiado Rapaz eu não levanto o ego meu parceiro Só venho aqui pra fazer minha rima Por isso que quando eu faço um freestyle eu era com clima Cê entende que agora eu sigo meu mano Você sabe bem que agora dá falha Eu não venho pra elevar o meu ego Mas pra elevar o nível dessa batalha Os partanos Os partanos Os partanos Mano gritou pra um não grita pro outro mano Pro direto que ele começou Barulho só pra quem achou que foi Igual as famílias Barulho só pra quem achou que foi Igual as famílias Meus jurados em 3, 2, 1 MT 1 a 0 Quem speak bagulho doido Solta a riff Tudo que vem Volta Tudo que vem Volta Vem 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 Levanta a mão que ele já contagia Caralho tá cocô Vem 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 É difícil ver os MCs que vem pra batalha e busca somente no pódio Em vez de fazerem algo que sirva, só querem pregar o ódio Cê entende o que eu faço agora? Eu tô fazendo minha visão Porque isso aqui na verdade eu quero salvar a nova geração Cê entende que agora eu sigo meu mano, que eu tô em cima desse palco Eu não quero deixar o ego alto, eu não quero tomar essa cena de assalto Cê entende que agora eu sigo meu mano, agora eu já rimo com calma Isso aqui não é conexão de ódio, isso aqui é conexão de alma Mas a tua mente tá calma, a partir do momento que cê tem o ego e acha que ela precisa ser salva Quem vai salvar é você, cê não tinha falado do senhor Então pra batalha você quer ser o Moisés, cê quer se compara com o Salvador Você quer fazer essa parada então se olhe no espelho Porque hoje eu abro tua cabeça na forma do mar vermelho Por isso que eu bato em você e eu faço de improvisado Alguns precisam ser amassados, você precisa ser educado E para o parceiro, tô aqui na verdade, agora eu vou ser atacando Só que você veio me atacando, querendo fazer uma bateria boa Então agora mano, você sabe bem que agora você tá nesse terra Em vez de me atacar, por que a gente não passar a visão para a plateia? Eu posso te atacar e passar a visão nesse bang Porque ainda é entretenimento Isso aqui é a batalha de sangue Isso aqui é entretenimento Já fui campeão do conhecimento Mas hoje eu tô tipo uma super nanite botando no canto do pensamento Mas a Lia acabou de mandar essa rima, por que ele tá repetindo? Por isso que na base mano, tá ligado que eu tô assistindo Só que na verdade meu parceiro, vocês sabem bem que o bagulho é diferente Falou que vai abrir a minha cabeça, então pega a ideia da minha mente E essa é clichê pra caralho A mesma assim, te bato no beat e tô cumprindo o trabalho A Lia falou do teu pau, eu não rimo isso na moral Eu falo do teu cérebro, que é muito menor do que o teu órgão genital Só que na verdade meu mano, vocês sabem bem que é que eu vou além Só que na verdade fala de órgão genital e tanto você nem tem Por isso que agora te quebro meu mano, porque eu tenho argumento Cê não tem conhecimento, não tem órgão genital e não tem conhecimento Se eu não tivesse órgão genital, eu ia tá rimando e tá tudo bem Porque essa porra aqui é uma inclusão, isso não me faz pior que ninguém Por isso que eu sigo batendo em tu, eu volto para o meu verso passado Você não precisa ser amassado, você precisa ser educado Espartanos, 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 muito barulho pra essa batalha família Barulho só pra quem achou que foi em mim, com as famílias Barulho só pra quem achou que foi em mim, com as famílias Barulho só pra quem achou que foi em mim, com as famílias Barulho só pra quem achou que foi em mim, com as famílias Obrigado.